Mãe, com o teu soninho é pra dormir? Conta, meu filho. Que história você quer que a mamãe conta? Cachinhos dourados! Cachinhos dourados? Então vamos lá. Uma vez, uma bela menina chamada Cachinhos dourados. Muita mãe curiosa. A garotinha tinha o costume de mexer em tudo que vinha na frente. E por isso, recebia inúmeras provas. Certa vez, enquanto passeia com a nossa, avistou uma linda grazinha. E, ao constatar a ausência dos nomes, resolveu explorar. Logo que entrou, pode perceber que alguns objetos eram muito grandes, outros médios e alguns pequeninos, do seu tamanho. Caminhou até a sala, onde encontrou três cadeiras. Uma grande, uma média e outra menor. Experimentou a primeira. Seus pés não alcançavam o chão. Tentou a cadeira média, mas essa ainda era muito pesada para ela. Então, resolveu experimentar a cadeira pequena. Esta aqui é a melhor de todas, exclamou. Exclamou a garotinha, que, de tanto se mexer e se balançar, acabou de quebrar a cadeira. Chegando à cozinha, Cachinhos encontrou a mesa posta, com três pratos de mingau. Não foi do prato maior, mas desistiu, pois o mingau ainda estava muito quente. Então, sentou-se à frente do prato médio. Ao provar o mingau, constatou que ele estava muito frio. Finalmente, experimentou o do prato menor. E esse, sim, estava do jeito que gostava. Comeu o mingau inteirinho. De barriga cheia, a garotinha subiu as escadas e encontrou um belo quarto, com três camas. Foi o que imaginei. Uma cama grande, uma média e outra pequenina. Qual será a mais confortável? Na cama maior, Cachinhos sequer conseguiu seguir. Na cama média, era desconfortável. E, assim, como era natural, resolveu deitar-se na cama menor. Ao voltar para casa, a família urso teve uma péssima surpresa. Mexendo nos nossos pratos de mingau, falou a mamãe urso. E quebrando a minha cadeira preferida. Isso é triste, jovem ursinho. Receiosos, os três subiram lentamente as escadas em direção ao quarto. Papai urso logo exclamou. Minha cama está desarrumada. Vejam só. E assim também está a minha. Alguém deitou-se nela. Concordou a mamãe urso. O pequenino urso disse muito assustado. Fala embaixo. Na minha cama, há uma garotinha que ainda está dormindo. Os três resolveram, então, dar uma lição na menina mal educada. Sem fazer barulho, papai urso desceu até a cozinha. E pegou duas enormes tampas de panela. Aproximou-se de mansinho da garota que ainda dormia e bateu as tampas com muita força. Caixinhos Dourados despertou no maior desespero e fugiu em disparada. Sem sequer se desculpar pelas travessuras. Tamanho foi o susto que tomou. Naquele dia em diante, a jovenzinha nunca mais mexeu em algo que não fosse seu. Sem pedir autorização. Pois aprendeu que algumas surpresas podem ser muito desagradáveis. Fim.